Resgatei meu cartão black Resgatei meu cartão black, liguei o Kai Black que até atendente sorriu Comprava na 25 e hoje na Lacoste eu deixei 25 mil Comprei até uma pretona vulgo africana com o sobrenome Tchuin Mas não sou eu que tô no toque não, deixei um brother pilota por mim Ainda lembro da minha bike, toda equipada com guidão de moto Corri pra caramba sempre deu foco Hoje o cavalo de troia eu toque, nem posso e nem posso Sempre roletando na minha quebrada, sem inspiração pra toda molecada Geladeira cheia, comida na mesa, girl e boy só quer saber se minha roupa é de marca ou falsa Me trajei com um conjunto chave que vem de país estrangeiro Já passei a má fase, enfrentei o medo, eu nunca fui herdeiro Resgatei o tigre, abasteci, derração pra buscar o parceiro Percebi que as mandrakas querem jogar pra quem tem motor e dinheiro